Tânia, parabéns de Menar Remar, vamos terminar o Iguerita Tchuvá, a parte do Tânia explicando especificamente sobre o Tchuvá, o capítulo 12, a gente falou que a pessoa tem que lembrar do pecado mais distante, não ficar triste, ficar alegre, saber que a gente perdoa, mas lembrar que ela pecou, isso vai ajudar ela a ficar feliz e a enfrentar os desafios da vida quando acontecer alguma coisa que não parece tão boa, ele vai lembrar, olha, eu mereço, eu fiz o erro, por isso que eu estou recebendo isso. Diz o Tânia, para terminar, esse é o motivo da grande alegria quando a pessoa passa por uma complicação aqui no mundo, sofrimento do corpo, problemas, etc, porque isso é uma coisa muito grande, gigantesca para a alma que pecou, para limpar ela, já que nesse mundo salvar da limpeza lá no Gainom, que é o Gainom, Deus não está se trocando com a gente, não é um castigo por castigo, é uma limpeza necessária, quando a limpeza acontece aqui nesse mundo é muito melhor, principalmente hoje em dia, nossas gerações, que a gente não consegue juar tanto, como todos os livros falam, quantos juízes tem que fazer, então, teoricamente, a alma vai precisar de muita coisa no Gainom, Deus no livro, então, passando alguns perrengues aqui, já evita muita coisa lá, como Ramban escreve, que mesmo os sofrimentos de 70 anos de Yov, pessoa que sofreu muito, nem compara com o sofrimento da alma de uma hora no Gainom, porque o fogo daqui de baixo é um de 60 árvores do fogo de Gainom, não é exatamente físico, mas é uma dor, uma vergonha, um sofrimento muito grande, e esse mundo está escrito que ele foi criado com bondade, quer dizer, com pouco sofrimento aqui, é equivalente a muitas dores lá no mundo vindouro, igual, por exemplo, se você olhar a sombra na terra, para poder mexer um metro na sombra aqui na terra, o sol teve que mexer milhares e milhares de quilômetros, então, muito mais do que isso, é a comparação do sofrimento lá em cima, em relação ao sofrimento aqui embaixo, por isso a pessoa tem que estar feliz quando acontece alguma coisa, óbvio que a gente tem que rezar para a Shem, para que seja sempre da melhor maneira, que a Shem perdoe nossos pecados sem sofrimento, e que o bom seja o bom revelado, mas quando já aconteceu, olhando alguma coisa, a gente tem que estar feliz, sabendo que esse mundo é o mundo da bondade, e um pouquinho que acontece aqui, é igual, equivalente a muito lá, o exemplo disso, quanta inspiração, quanta luz, quanta coisa acontece com um despertar pequeno de um corbano aqui embaixo, a pessoa pega uma ave, uma rolinha, ou até um punhado de trigo, e faz um corbano, a mudança espiritual é gigantesca, uau, o esforço meu aqui para fazer uma mitzibah, para fazer uma tzedakah, para fazer uma coisa, é muito pequeno em relação à influência gigantesca que há nos outros mundos, porque esse mundo é o mundo da bondade, foi criado com bondade, e assim todas as mitzvot, maciotativas, é fácil fazer, e o efeito é gigantesco, sobre isso está escrito, vocês vão se santificar, vocês vão ser santos, quer dizer, se a gente se santificar um pouquinho, a Shem se santifica muito, a gente se santifica um pouco, aqui embaixo, a gente se santifica muito lá em cima, exatamente, tem a ver também com o que a gente falou, deixando o mitzvot, a gente não se santificou com as suas mitzvot, a gente faz um pouquinho de ação aqui de mitzvot, e a Shem está trazendo para a gente a luz envolvente, a luz muito forte, e assim é em relação à recompensa e castigo, o sahar mitzvah mitzvah, a recompensa da mitzvah, a própria mitzvah, a conexão que a gente tem com a Shem, já é a própria recompensa, e o castigo é a mesma coisa, o que a gente passa aqui embaixo, já é muito mais, muito mais, já vai ser muito bom para a gente, do que lá em cima, a pessoa que ela tem uma cabeça boa, ela vai encontrar coisa boa, estudando isso que a gente foi falado aqui, acabamos de ver a tachuvah, a parte do Tânia, a terceira parte do Tânia, que fala sobre a tachuvah. Tchau.